Você tá caindo sozinho? Eu tô com frio, mano. Caraca! Frio demais, mano. Tava lá em cima conversando com a vizinha aqui, por causa do filho dela que tá doente, tá entrenado no hospital, aí tava batendo o vento frio assim, mano, que eu tava congelando ali, tava ficando picolé, mano. Não uso muito a Discord. É, Discord é... é bom se acostumar a usar, mano. Discord é bom, mano. Mas quem é sub e quem é patrocinador no YouTube não precisa tanto. Você já ganha destaque já. Só de acessar, né, pra quem é. Então, isso aí você não precisa se preocupar tanto. Agora, por exemplo, você é sub esse mês. Esse mês que vem, por exemplo, você não é, você perde o destaque, mas... Cada vez que a pessoa renova, fica destacado lá. Tá caindo gente aqui, mano. Eu não sei se eu vou conseguir cair aqui na parte de cima. Porca, e o cara vai cair antes, mano. Logo, eu vou cair na piscina. Ai, tem... Ai, tem... Doca, mano. Tem uma arma. Uma Vecta aqui. Uma Vecta aqui. Vamos lá. 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 Ah, pior que chegou alguém de carro, né? Tá longe. Vamos lá. Ah, tá. Então, boa jogatina aí, Janaína. É muita gente aqui, mano. Caraca, será que só eu que sobrevivi, mano? O cara tem a máscara, mano. Tá. O cara, tá, tá? Tô parado no cantinho aí Acredito que a KK foi o único que sobreviveu daqui mano, dessa bagunça Só falta esse cara tá parado no canto aqui só esperando eu passar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não escutando nada Acho que é o único que sobreviveu mesmo Porque ainda vou ficar prestando um pouco de atenção Tinha mais um ainda Acho que acabou Mas esse root da score Eu vou te falar, mano Tá ruim Meu Deus do céu, mano Será que aquele cara que eu matei aqui em cima Tem alguma coisa boa Tchau Tchau E aí Está com a SKS Pegar a bunda da M4 E aqui só para ver se tem alguma coisa Caga imortal Caiu Chegue e depois voltar aqui para dentro Voltou aí? Seu rabugou Ah, eu não estou perdendo quadros não, mano Aqui não estou perdendo Nenhum quadro não da Rives, sabe? Ah, você está falando do caso de anúncio, né? É chatinho mesmo, não tem jeito Aqui é só uma 4x Seria bom Esses caras têm Maravilha Só E aí E aí O cara vai lá para os prédios Só porque eu ia lá Cadê o carro dele? Falou no primeiro aqui Apesar que eu acho Ah não, ainda dá tempo de eu ficar Carinha lá na frente De ver se é um cara ou uma moto Caiu Caiu Vou jogar ver se aí tem 4x para mim 4x 4x Caraca da base Também voltou O problema é que eu não vou achar Esse loot dele não, mano Instagram Lido Isso aqui foi mais ou menos por aqui, ó É o que eu falo, ó Esse loot ele some Ele estava quase negativando aqui, ó Quando ele tomou o tiro Não estou enxergando Não estou enxergando Estou enxergando Está aqui Está aqui, achei Aí estava com o colete 3, mano Acabei com o colete dele Dominando a escora Estou igual o Detone Sem falar Anda só prestando atenção É, mano Prestando atenção, mano Estou indo naquelas casas Casas naqueles prédios Só que eu estou com Só ver uma coisa primeiro Essa é a minha dúvida Tem gente em qual Prédio aqui E aí E aí E aí E aí Olha o caguinho aqui Ah, mano Ok, subiu Pinei, mas acertei Um carinha lá na frente Sumiu Ah não, é mato Não Que droga, vou ter que fazer tudo de novo Agora não prestar atenção não, agora vou ficar quieto aqui Pegar assim mesmo as coisas Coloca aqui Ué, não é de sniper? Ah Tá aqui de sniper Drop tá caindo aqui do meu lado Um carinha lá na frente Onde é o cara? Será que ele tá aqui, mano? Nossa, se o cara tiver aqui tem visão minha Cuidado atrás do drop, mano Tem mais um aqui 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 Eu queria ir lá, mas... Pegar uma sniper, mas eu acho que deve ter alguém aqui, mano Esse gás não tá fechando legal Eu jogo o negócio ali e não fecha Esse outro cabra, mano Escuto o passo dele, mas não sei onde tá, filha da mãe Também tá camperando aqui Não tô de kit Tá ótimo Tá ótimo Achei Ah, não, não é não Retrovisou Ó, tá vendo? Tô escutando o passo dele Só que eu não sei onde tá Tô escutando o passo dele Ssí O que tem aqui? Ah, mano Sempre, né? Você deve ter alguma coisa boa, né? Você deve estar atrás É É o guti do cara K3 Nossa, ninguém de sniper O cara aqui sempre estava de DP Tem 6 V Desce a 8X aqui Nossa, mano Alguém está de M24 silenciado aqui para cima Só escutei o som Aí, ó De novo Tudo de car Então, vamos lá Pra pegar a parte mais alta aqui 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 A parte mais alta aqui